E os estudantes aprovados no sistema de seleção unificada, o SISU, também devem ficar atentos ao calendário. Termina amanhã o prazo para que os candidatos façam a matrícula nas instituições públicas selecionadas. Este ano, a primeira edição do SISU ofertou mais de 205 mil vagas em 128 instituições públicas de ensino superior.